Desde que a Capcom anunciou o Dragon's Dogma 2, muitas pessoas finalmente começaram a dar uma chance a Dragon's Dogma 1. Com isso, muitas dúvidas vão surgindo. Nesse vídeo eu preparei para vocês um guia completo com várias dicas essenciais que vão facilitar a tua jornada pelo game, beleza? Tenho certeza que vai ser de grande ajuda, já que Dragon's Dogma é um jogo muito completo e cheio de mecânicas e segredos. Se você quer saber mais sobre isso, vem comigo! A primeira dica vai ser sobre o sistema de pawns, que é algo muito original do Dragon's Dogma. Os pawns são nossos companheiros de jornada e eu vou chamá-los de peões nesse vídeo, só para facilitar mesmo, já que essa pronúncia de pawn não é muito legal. Então temos aqui o Arisen, que é o nosso personagem principal, mais dois peões que são emprestados e o nosso peão fixo, que é aquele que a gente faz no momento da criação de personagem no início do jogo. No caso aqui, a Laguertha é o meu peão fixo. Você pode checar isso aqui também em status. Temos aqui o Leps, que no caso é o meu Arisen. E temos aqui a Laguertha, que é o meu peão fixo. Temos aqui esse guerreiro e essa feiticeira, que são peões que vieram de outros mundos, ok? E que são peões fixos de outras pessoas. Ou seja, o seu peão fixo, a Laguertha, também pode viajar para outros mundos. Explicado aqui esse sistema inicial de peões, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Aqui em Cassardes, você vai ter a cadeira de conhecimento, lá em Gransórem também tem. Você pode se sentar na cadeira de conhecimento e conversar com o seu peão fixo, para ajudar a determinar a inclinação que você quer que ele tenha em determinadas situações. As inclinações que você determina para o seu peão são essenciais para o comportamento que você espera dele no combate, ok? Uma forma mais prática e garantida de mudar a inclinação do seu peão é vindo aqui para o acampamento, que fica logo ao lado de Cassardes. Chegando aqui vai ter esse Rift e ao lado dele um Mercador. Você pode vir aqui e ele vai vender Elixis que mudam a inclinação. Como por exemplo, esse primeiro aqui, Skader Elixir, vai fazer com que o seu peão prontamente persiga os inimigos mais fortes. O Medicante, ele vai ficar mais atento à saúde e ao vigor. Esse aqui, ele vai ir atrás dos inimigos menos perigosos de qualquer grupo. Esse aqui, ele vai atrás de inimigos empunhando as armas de longo alcance. Por aí vai, você pode comprar esse Elixir, o que você preferir. E durante uma batalha específica, se você quiser, você pode utilizar também para mudar aí a inclinação do seu peão. Muitos de vocês começam o jogo e ficam super confusos, sem entender nada para que serve essa pedra aqui, que são as Rift Stones. Quando você entra dentro de uma Rift Stone, você vai ver 5 peões que já vão estar disponíveis para você conversar, ok? Você pode avaliá-lo, ver aqui a sua vocação, qual o nível de classificação, quanto aquele peão já evoluiu e aprendeu habilidades. Qual foi a avaliação que as pessoas deram para aquele peão, ok? Você pode ver aqui também as resistências dele, as habilidades que ele tem equipado, se são do seu interesse. E os aumentos que ele tem também, e as armas que ele está utilizando. Isso aqui são os que já estão por aqui. Geralmente, você vai fazer a procurar peões do mesmo nível do seu. Caso contrário, você vai ter que gastar Rift Coins logo abaixo, está vendo? Sempre que você coloca um nível acima do seu. Se você colocar no seu nível, você não gasta nada. Então, beleza. Coloca para procurar. E aqui você pode mudar as condições de pesquisa. E é ideal que você compõe o seu grupo de forma que cada um consiga suprir, de certa forma, as fraquezas dos demais. E vocês consigam enfrentar os mais variados tipos de criatura no mapa. Se eu quiser um personagem mais tanque no meu grupo, por exemplo, eu posso colocar aqui que eu quero um guerreiro. Que ele ataque mais a curta distância e que ele tenha boas defesas. E vou terminar. Então, aqui a gente consegue ter uma visão geral da vocação dele e também das habilidades primárias. E os guerreiros geralmente não têm habilidades secundárias. Então, você vai focar aqui apenas nas habilidades primárias. E aqui você vai escolhendo. Agora, eu quero um feiticeiro que tenha fogo. Para enfrentar algum inimigo que é fraco a fogo que eu encontrei. Então, vem aqui. Seleciona. Vai aparecer aqui nos filtros. Então, você vai começar a pegar aqui alguns deles, tá? Aqui vão ter as skills primárias e as habilidades secundárias. Com o tempo, você vai aprendendo, lendo essas skills, o que elas fazem. Depois que você seleciona, os peões chegam aqui. Eles estão de laranja. Você pode verificá-los assim como eu mostrei. Escolher o que você achar mais adequado. Se você gostou, basta alistá-lo. Depois que você já decidiu os dois peões e incluiu eles no seu grupo, você já pode sair aqui do Rift. Como que os peões nos ajudam, pessoal? Basicamente, os peões vão aprendendo à medida que nós vamos fazendo a nossa jornada. Então, se você visitou uma caverna, fez uma missão específica, eles estão aprendendo o tempo todo. Se você está enfrentando uma criatura, ele está aprendendo qual é a fraqueza daquela criatura no decorrer da batalha. E ele vai te dar dicas de locais, de estradas e por aí vai. À medida que você vai andando, eles vão conversando. Viu que ele falou que as estradas são mais seguras, ele falou que pode encontrar minérios por aqui. E assim por diante, ele vai nos dando dicas. Esses são os conhecimentos que ele tem aqui da região. É importante você saber como funciona o save de Dragon's Dog. Você tem a opção de salvar a qualquer momento, ok? Como por exemplo, eu vou mudar aqui. Eu vou vir aqui para perto dessa fogueira e vou fazer um save manual. Certo? Está salvo. Se eu der um carregar o jogo aqui na tela inicial, ele já vai voltar para aquele ponto da fogueira. Beleza? Voltou. Esse é o save manual e eu recomendo que você utilize ele sempre que você avistar um local perigoso, algum inimigo perigoso. Porque se você morrer na batalha, você vai perder todo o seu progresso desde o último save, ok? Ou desde o último ponto de verificação, que é essa outra opção aqui. Os pontos de verificação geralmente são criados quando você dorme em algum lugar. Como aqui, por exemplo, se você dormir, está salvando conteúdo. E sempre que você entra em uma Riftstone, é outra forma também de você criar um ponto de verificação. Como se fosse uma fogueira do Dark Souls, ok? No início do jogo, depois que você completou a missão da Hydra, já vai aparecer uma missão de escolta para você trazer a cabeça da Hydra até Grand Soren. Eu recomendo que vocês venham a Grand Soren, porque chegando aqui, ela é a capital da região de Grand Sis. Que pega aqui toda essa região do mapa, que é a região de Dragons Dogma 1. E aqui você vai ter acesso a vários NPCs. Vai ter aqui o hotel também, ok? E a partir desse hotel, você já consegue, por exemplo, mudar a sua vocação, se você quiser. Lutador, Strider e Mago são as vocações que a gente escolhe no início de jogo. Mas a partir daqui, depois que você chega no nível 10, já vai disponibilizando outras vocações. Então aqui você vê quais armas cada vocação tem acesso. E vai te dando uma liberdade de moldar o seu gameplay da forma que você preferir. Então, tem algumas classes que tem acesso aqui, por exemplo, Cavaleiro Místico. Ele vai ter acesso a espada, massas, cajados, escudos mágicos. É uma vocação híbrida. O Assassino já tem acesso a espada, adagas, escudos, arcos. O Arqueiro Mágico, ele já tem acesso a adagas, cajados, arcos mágicos. Então, você vai variando melhor a sua equipe. O Assassino é o que vai dar mais atributos voltado para ataque. E, no caso, o Feiticeiro é o que mais vai dar atributos voltado para magias. Se você quer alguém que cure, é um mago. Somente os magos curam. Os Feiticeiros não curam. Eles são mais focados em atacar mesmo. Então, se você quiser mudar a sua vocação inicial, você pode, assim como a vocação do seu peão fixo. Você vai ganhando esses pontos de disciplina para liberar habilidades para o seu peão e também para o seu Arisen. Deixa eu mostrar aqui para vocês as habilidades. Por exemplo, eu estou utilizando aqui a classe Assassino. Ele tem acesso a espada. Ele tem acesso também a adagas. Ele tem acesso a escudo. Ele tem acesso a arco. Ele tem algumas competências essenciais. Aumentos e aumentos secretos. Esses aumentos secretos só vêm na DLC da Archearism, ok? Algo importante que vocês precisam saber é que os aumentos são compartilhados entre diferentes vocações. Tem alguns aumentos que são específicos de algumas vocações. Por exemplo, esse aumento aqui, Bastião, quem aprende é a vocação Guerreiro. Ela é essencial e reduz muito o dano sofrido em ataques físicos. Então, assim que possível, já pegue a vocação de Guerreiro. Aprenda Bastião, ok? Para você poder habilitar, seja qualquer vocação que você estiver utilizando, vai ajudar muito na sua defesa. Assim como Guerreiro, o Feiticeiro também tem um aumento que é essencial para todas as vocações, que é a consciência. Ela reduz muito o dano sofrido em ataques mágicos. Então, assim que possível, pegue a vocação de Feiticeiro e aprenda aqui essa habilidade, ok? Então, eu vou definir as habilidades aqui da vocação Guarda Florestal, por exemplo. E você vê que os aumentos dele, ele permite a Bastião, que veio do Guerreiro, e permite a consciência, que veio lá do Feiticeiro. Alguns desses aumentos são exclusivos e essas duas aqui são essenciais. Então, assim que possível, já faça elas. Cada vocação começa com apenas uma bolinha vermelha. E à medida que você vai matando inimigos e completando quests com ele, ele vai subindo o seu nível de classificação. E com isso, ganhando novas habilidades que ele pode aprender, que você pode ensinar para ele. Então, se você quiser upar todas as vocações, você vai ter que jogar com todas elas, fazer várias quests, ok? Para você deixar todas upadas e com todas as habilidades disponíveis. Se não, escolhe aquela que você mais quer focar e foque-se nela. Que você também vai poder mudar os seus equipamentos. E ali vai ter os símbolos de todas as vocações, para ver se aceita ou não equipar. Quando não aceitar, basicamente vai ficar com esse símbolo aqui, de que não dá para equipar. E falando de equipamento, aqui em Grand Soren, você consegue comprar equipamentos também, para a vocação que você escolheu. Então, aqui por exemplo, está mostrando que eu não consigo equipar essas aqui. E aí eu vou passando, vai mostrar as que a minha vocação atual consegue comprar ou não, ok? Então, ela consegue comprar essas daqui, ó. Então, você pode comprar desde armas, você pode comprar equipamentos, né? O capacete, a parte do tronco, braços, pernas, mantos, joias. E você pode realçar esses equipamentos também. Então, ele vai te pedir uma quantidade de dinheiro e algum material, geralmente, para você combinar e fazer aí a melhoria do seu equipamento. Você vai ter que sair cumprindo quests, caçando monstros específicos, caçando ervas específicas, né? Vai ter muita coisa para você pegar, para melhorar os seus variados tipos de equipamentos que o ferreiro pode vender ou que você pode encontrar pelo mundo. Aqui em Grand Soren, também vamos ter a lojinha da Camellia, onde podemos comprar Potent Green Wash, que vai ser a melhor ervinha para voltar à nossa vida. O Large Mushroom, que são os cogumelos aí que vão voltar ao nosso Vigor. Nesse jogo aqui, o Vigor acaba muito fácil, então vocês vão notar. E é importante ter bastante desses dois no seu inventário. Temos essa poção Panacea, que é muito boa também, que ela cura todos os tipos de debilitações. É sempre bom levar algumas dessas no seu inventário. Se você tomar algum tipo de status, debuff, você toma ela, beleza? É um pouquinho cara, mas dá para levar algumas delas aí, ajuda bastante. A gente vai falar da exploração e é importante que você tenha lanternas no seu inventário também, ok? Sempre tem algumas reservas aí no inventário. Vou mostrar o motivo. E é bom você também ter esses frascos com combustível, caso você precise reabastecer a sua lanterna. Pode deixar sempre alguns de reserva também no seu inventário. Algumas flechas, se você estiver usando o arco na sua vocação. De vez em quando é bom testar algumas delas, ok? A flecha explosiva, por exemplo, é muito poderosa, só que ela ocupa bastante o seu inventário em questão de peso. E temos o menu de quests. Tem quests principais, quests secundárias. Recomendo que vocês façam as quests secundárias antes das principais. Porque conforme você avança na história, algumas quests vão se perdendo e você não consegue mais completá-las, ok? Somente num new game mais. Então, faça primeiro as quests secundárias, depois avance na história. Converse com todos os NPCs possíveis. Você pode pegar algumas quests também nos quadros. Uma coisa que você tem que ter cuidado é que quando tiver uma solicitação de escolta, como essa aqui, se você aceitar, você tem que cumprir ela naquele exato momento. Você não pode fazer outra coisa. Se você for fazer outra coisa, essa quest vai falhar, ok? Então, toma muito cuidado se você for aceitar uma quest de escolta. Geralmente, elas são desafiadoras. Você vai ter que andar de um ponto até o outro. Deixe para você pegá-las quando você tiver certeza que você vai cumprir. Geralmente, quando você pega uma quest, ela vai estar marcada no mapa, te dando alguma direção. Você pode procurar pela região. Então, no caso, a quest marcada no momento é lá em Cassartes. Está bem distante aqui de Grand Soren. É até bom para a gente falar um pouco agora sobre como funciona o transporte aqui em Dragon's Dogma. Sempre que você for sair para uma quest, para uma viagem, para um deslocamento de uma cidade para outra, Eu recomendo que você descanse e vá pela manhã. A noite é muito perigosa aqui em Dragon's Dogma. Ela é cheia de criaturas terríveis, monstros, mais ameaçadores, que podem te derrotar, fazer o seu progresso ser perdido. Então, tente evitar isso. Vá durante o dia. Só quando você estiver muito forte, muito confiante já com todo o seu grupo, aí sim, você pode ignorar um pouco essa parte de dia e noite. Quando você chegar a Grand Soren, pegue um item chamado Eternal Fairy Stone. Vocês vão entender porque ela é essencial. Basicamente, com as Eternal Fairy Stones, elas que vieram a partir da DLC, nós podemos fazer viagens rápidas para onde tiver Port Crystals. Inicialmente, temos em Grand Soren e Cassartes. Vocês veem que tem outros três pontos aqui, porque eu estou no NG+, eu coloquei em alguns pontos, pontos que são Port Crystals, que são cristais que você pode colocar em pontos específicos do mapa que você quiser. Vou te mostrar onde tem um, por exemplo, para você pegar. Partindo aqui de Grand Soren, um pouco ao norte, neste ponto aqui do mapa, se você vier nessa caverninha, entrando aqui e vindo para a direita, você vai encontrar um Port Crystal. Como vocês podem ver, os Port Crystals, vocês podem colocá-los onde vocês quiserem. Quando você usar a Eternal Fairy Stone, vai aparecer os pontos que você colocou, seus Port Crystals, e aí você pode fazer a viagem rápida para lá. Se não, só te resta caminhar a pé mesmo. Você vai ter que ir para o local mais próximo e fazer toda a rota a pé. Coloque os Port Crystals em pontos estratégicos do mapa. São limitados, são itens raros. Depois eu vou trazer um vídeo para vocês mostrando onde pegar todos os Port Crystals. Fiquem ligados aí na playlist de Dragon's Dogma 1. De resto é isso, tá? É só viajar para o Port Crystal mais próximo, e dali você segue a viagem para o outro ponto que você quer explorar. Se você for explorar pela noite, como eu falei, é importante que você utilize lanternas, e você pode dar lanternas também para o seu peão. Você pode dar lanternas para os peões que também não são fixos, se você quiser, para aumentar a eficiência. Vamos utilizar aqui uma lanterna. Se você estiver sem, ó, aqui eu posso usar. Aí, beleza. Se a lanterna estiver sem óleo, você pode adicionar o óleo. Pronto, agora sim iluminou. Dessa forma, cada um tem a sua iluminação. Fica mais eficiente para a exploração noturna, ok? Como eu falei, sempre leve lanternas no seu inventário, e leve também os frascos de óleo, no caso de faltar aí durante uma exploração noturna. Outra coisa importantíssima é deposite os itens que você não estiver utilizando. O gerenciamento do seu peso nesse jogo é de extrema importância. Tudo que estiver sobrando, deposite sem dó, tá? E tente ficar leve. E compartilhe itens que estiverem em excesso com o seu peão. Então, você pode fazer isso vindo até os itens. Por exemplo, se você quiser deixar algumas ervas com ele, ele vai usar também quando ele precisar, quando ele estiver com pouca vida. Se tiver alguma coisa muito pesada ali, que está deixando o seu personagem, né, comprometendo a sua estamina, você pode doar também e tentar equilibrar. No início do jogo, aqui no seu inventário, vai ter um monóculo que você pode pegar, ok? Você pode vender esse monóculo por 300 mil, e é uma forma de você pegar uma grana boa no início do jogo para comprar equipamentos para o seu personagem. É importante que você compre para o seu personagem e também equipamentos para o seu peão fixo. Vai melhorando para ambos, ok? Só os equipamentos dos peões que vêm de outros mundos é que você não vai se preocupar. Outra coisa importante é a conectividade. Sempre que ela estiver ativada, você vai conseguir acessar os peões de outros jogadores do mundo. Mas depois que você já acessou esses peões, você pode desligar, porque senão toda vez que você dorme, ele vai conectar nos servidores, tá? E gera um loading a mais aí para você. Mas é bom você ter isso em mente. Outra coisa importante é que você pode fazer marcações no mapa para seguir direções específicas, ok? Então, se você quer sair daqui e quer vir para o ponto 1, você coloca esse marcador e você já ganha uma noção de direção por onde você deve seguir. Para finalizar, pessoal, só os comandos de controle dos peões, ok? Apertando direcional para os lados, você pede ajuda. Eles podem te ajudar. Se você estiver preso, algum inimigo te pegou. Você pode falar para eles irem atacar. Vocês podem falar para eles te seguirem e fugirem do combate. Às vezes você encontra um inimigo muito forte e não quer batalhar. Aperta para baixo e chama eles que eles vão fugir. Aí chama o VIR. IR é para ir atacar. No Playstation, né? Você pode apertar o R, ó. Para se agarrar nos bichos. Puxar o capacete dele e vou ir lá para o olho dele atacar. Diferentes inimigos vão ter diferentes fraquezas. E os peões que têm esse conhecimento geralmente vão comentar as fraquezas deles durante a batalha. Então, fiquem bem atentos. Sempre farmem os itens que droparem depois que vocês derrotarem essas criaturas. Pois podem ser materiais utilizados aí para melhoria de equipamentos. Vá guardando tudo, depositando tudo. Com isso, eu acho que eu cobri o principal de Dragons Dogma. Se você gostou, esquece de deixar o seu like, comentários com alguma dúvida aí. Eu vou estar respondendo também. Não deixe de apoiar outros vídeos do canal. E confira a playlist de Dragons Dogma que eu vou estar alimentando com outros vídeos. Bem como no Dragons Dogma 2 também, fechou? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!